O que? Como é que esse tiro de Mestre do? Lá macho para o puto ir para o seu ritual da win mano Ai meu deus mano, o gajo ganha-me com 1 kill meu, o gajo ganha-me com 1 kill, eu também só tinha 3 não tenho a maior moral do mundo mas o gajo estava a dar a vida bro Para o ritual satanico para ganhar a win, para ganhar o jogo mano BAM 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 O que é isso? 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 O que é isso?